Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV E o vídeo de hoje é um vídeo super especial que eu preparei com o maior carinho pra vocês É um vídeo de faxina depois de receber os amigos em casa Então, esse vai ser uma faxina diferente, que não é a faxina que eu faço toda semana na minha casa É apenas uma organização, né? A forma como que eu me organizo, como que eu limpo a minha casa Até que no dia seguinte, depois de receber os amigos Quem acompanha o canal sabe que eu adoro receber em casa, né? Vocês acompanham pelos vlogs e tudo, mas no vlog eu nunca mostro como é no dia seguinte, né? Como que eu faço pra poder me organizar depois, aquela bagunça, aquele tanto de copo, louça e panela que fica sujo Então eu resolvi gravar o passo a passo pra vocês e pra vocês conferirem como que eu gosto de me organizar Depois que meus convidados vão embora, a primeira coisa que eu faço Eu organizo as comidas e coloco o que sobrou em patinhos de alimentos e coloco na minha geladeira Depois disso, eu tiro as travessas da mesa da varanda e da mesa principal, né? As travessas, os copos que ficaram espalhados e levo tudo pra cozinha, deixo tudo lá Vou colocar na minha bancada, em cima da pilha, onde tem espaço eu coloco E aí, as panelas e as travessas que foram servidos os alimentos, eu coloco um pouco de água e detergente Na maioria dos casos, eu sempre deixo pra organizar minha casa no dia seguinte Porque eu acho que eu tô mais disposta e no dia que eu recebo, geralmente eu fico cansada Tô com sono, então eu prefiro dormir Mas isso vai de cada pessoa mesmo Tem gente que prefere já deixar tudo pronto pra acordar no dia seguinte e já tá tudo resolvido Geralmente, o meu marido, ele me ajuda nessa faxina de sábado, né? Coloco o marido aí pra poder trabalhar Mas no vídeo que eu gravei aqui pra vocês, eu tô fazendo tudo sozinha Pra vocês poderem entender melhor como que é o passo a passo Quando eu entro na minha cozinha e vejo aquele tanto de louça, né? Na pia toda, na bancada toda Então o que eu faço? Eu penso Primeiro eu tenho que organizar o que já tá limpo Então eu pego as louças que por algum motivo foram lavadas no dia anterior Ou porque alguém lavou pra mim Ou porque quando eu tava cozinhando eu deixei escorrer e não guardei Então eu começo a primeira parte Eu guardo as louças que já estão secas Então eu guardo tudo Depois eu pego as panelas extravessas que eu deixei de molho no dia anterior E lavo elas, né? Eu gosto de lavar e deixo pra escorrer Depois eu vou e seco essas panelas E já pego um paninho novo Eu pego um pano de prato novo Pra poder deixar ele separado Pra poder secar as vasilhas que eu tô lavando Como vocês sabem, eu tenho máquina de lavar a louça E no final de semana, realmente, ela é a minha melhor amiga, né, gente? Com aquele tanto de louça pra poder lavar Realmente eu tento colocar tudo que eu consigo dentro dela Como a panela é um pouco grande Ela até caberia na minha máquina Mas eu acho que eu ocuparia espaço demais E eu poderia aproveitar melhor na minha máquina Colocando os pratos e as louças normais Que foram usadas no dia anterior Então, pra poder tirar os resquícios, né? Aquela sujeirinha da louça Eu passo essa escovinha que eu tô mostrando pra vocês Que é própria pra isso Ou então uso o auxílio de um papel toalha Realmente assim é muito fácil, gente Você pode, inclusive, fazer isso no dia anterior Depois de lavar as panelas Colocar as louças na máquina de lavar É hora de lavar as taças, né, gente? Porque na maioria das vezes Ou elas não cabem na máquina de lavar louça Ou então elas são muito frágeis Porque peças de cristal Eu não gosto de colocar na minha máquina de lavar Então eu lavo tudo e deixo escorrer Depois que elas já estão secas Eu guardo elas também Depois que eu já lavei as vasilhas todas Minha cozinha já começa a ser um lugar habitável novamente Aí é a hora de começar a limpeza da casa, né, gente? Eu gosto de começar a limpeza de fora pra dentro Então o primeiro lugar que eu vou limpar é a varanda A primeira coisa que eu gosto de fazer é limpar a mesa Então eu tiro os resíduos passando um pano E aí depois eu vou, passo esse limpa vidros E passo ele por cima pra poder deixar um brilho na meu tampo de vidro E eu adoro esse tipo de produto, gente Acho esse tipo de produto uma mão na roda E sempre tem aqui na minha casa Depois eu tiro as cadeiras e vou varrer a minha varanda Pra poder tirar a poeirinha, né, em vez de usar uma pá de lixo Nesses dias de mais correria eu gosto de usar esse aspirador de pó portátil da Electrolux Quem acompanha aqui o canal sabe que eu já fiz um vídeo bem detalhado Mostrando os produtos que eu uso pra poder limpar a casa E é esse vídeo que tá passando aqui Depois se você quiser assistir, vale a pena, viu? E nesse vídeo eu mostrei pra vocês que eu uso dois produtos pra poder limpar o meu piso, né? Ou uso um produto mais pesado E depois uso um produto de perfumes Como nesse dia eu não tô fazendo uma faxina pesada na minha casa Tô apenas fazendo uma limpeza pro final de semana, né? Que eu amo tá com a casa limpinha Eu coloco duas tampinhas desse produto de perfumes Coloco na água e passo um pano úmido, né? Na minha casa com ele Então deixa o cheirinho super gostoso E limpa também, né? Claro que mais superficialmente do que um produto pesado Mas nesses dias eu acho que não tem necessidade De a gente ficar fazendo uma faxina muito pesada Afinal, né, gente? Final de semana tá aí e a gente quer curtir Depois é a hora de ir pra sala Na sala, geralmente, se eu usei a mesa como uma mesa principal Se eu fiz uma mesa posta bem bonita Geralmente ela tá cheia de coisa pra poder guardar Então eu organizo tudo primeiro e guardo tudo Depois faço o mesmo processo da varanda Passo um pano seco pra poder tirar as sujeiras Depois vou com o meu produto de limpa vidros Pra poder deixar bem limpinho Volto com o adorno da mesa E depois limpo o chão E por último ficou a hora da cozinha Como eu já comentei, eu vou de fora pra dentro E a cozinha é a última etapa A primeira coisa que eu faço é a mesma coisa Passo um paninho primeiro Depois passo o produto E limpo a minha bancada Depois eu vou pro fogão O fogão, isso vai depender muito do dia Se eu cozinhei, se eu não cozinhei Assim, como que foi minha recepção E o que que eu fiz Se tem necessidade, eu limpo o fogão todo Igual no dia de faxina normal Se não, eu faço assim Eu passo um papel toalha primeiro Depois venho com o produto desinundurante E depois passo um paninho úmido E depois venho com outro papel toalha Pra poder secar Essa, gente, foi realmente a maneira mais fácil Que eu encontrei de limpar o fogão Porque eu tenho muita preguiça De limpar o fogão, gente Vocês também têm Tenho muita preguiça Pois se tem necessidade Eu limpo as bocas do fogão Se tem necessidade Eu limpo a trempe Isso vai depender muito do dia Depois eu volto tudo pro lugar E deixo tudo organizado Depois de eu limpar o fogão É a hora de eu limpar a minha bancada Lavar a bancada toda Eu gosto muito de usar, gente Esse paninho da Scott Bragg Ele é tipo uma toalha, um paninho Mas ele tem um lado mais áspero Que parece uma bucha Mas não é É mais fino, assim Mais delicado que uma bucha Então como que eu faço pra lavar? Eu jogo um pouco de água, né Passo um pouquinho de detergente E vou esfregando Depois eu vou limpar o chão E o chão eu faço o mesmo processo Da varanda e da sala Bem, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado De saber como eu faço Pra organizar a minha casa Depois de receber os amigos, né Qual que é a minha mini faxina O que é que eu gosto de fazer Pra poder deixar a minha casa Sempre limpa e organizada Agora você pode estar na sua casa Me perguntando Liana, pelo amor de Deus Eu nunca vou receber Se eu tiver que fazer isso toda vez Você tá me desanimando Gente, isso vai de acordo com cada um Essa é a maneira mais fácil aí Que eu achei Eu tenho certeza que tem muita gente Que tá vendo esse vídeo E faz uma faxina muito mais completa Do que eu, viu Então Não se desanime Gente, outra coisa também Eu gosto de deixar a minha casa organizada Eu gosto de passar um pano Porque vocês viram Que até eu pito por esse produto Que tem cheirinho e tal Justamente porque tem coisa melhor Do que você passar o final de semana Com a sua casa limpa Perfumada Agradável Gente Pra mim não tem coisa melhor Depois de um dia de faxina Colocar um cafezinho pra fazer E ver um filme Ou ver uma série Gente Pra mim assim Debaixo do cobertor Se tiver calor Eu também fico debaixo do cobertor Porque eu adoro cobertor Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo merece vários joinhas Porque eu preparei com muito carinho pra vocês Me contem também nos comentários Qual que é a faxina que vocês fazem Depois de receber os amigos Como que vocês gostam de organizar a casa de vocês Igual eu falei nesse vídeo Não é receita de bolo É apenas a maneira que eu gosto de fazer Apenas a maneira que eu vi Que na minha casa De acordo com o formato dos meus comos A disponibilidade da minha casa Foi a melhor maneira que eu arrumei Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Não deixe de se inscrever aqui no canal Porque quem tá inscrito Assiste os vídeos primeiro E tem acesso ao conteúdo exclusivo Que é feito só pro canal aqui do Youtube Tá bom? Bem gente É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau